Tô entrando aqui no meu DNA, meu coração tá pro castileiro. Oi, eu sou o Robson e todo mundo conhece aquela pessoa que é super conectada com as raízes da família. Esse cara me lembra bastante da minha família, que é de origem italiana. É, minha família nunca foi assim e esse nunca foi o meu caso. Eu sei que a família do meu pai veio do Nordeste, a família da minha mãe veio da Espanha, mas, como filho adotivo, eu não teria muito como dizer que eu vim de algum desses lugares. E eis que, uns dois meses atrás, eu, a minha amiga Priscila e o Mussum Alive recebemos uns kits de ancestralidade da meu DNA pra gente descobrir as nossas raízes. Eu sempre tive esse questionamento, né, de onde eu vim, da minha família. E aí, quando eu parei pra me perguntar sobre isso, as únicas informações que eu tinha era que minha mãe veio da Bahia, meu pai veio do Ceará, a minha avó eu não sei de onde veio, meu vô era filho de escravos, então eu não tinha referência nenhuma de ancestrais do meu passado. Como vocês podem imaginar, no Brasil, quando você é uma pessoa negra, é muito difícil você saber de onde você vem. E até onde eu sei é mesmo da parte branca da minha família, da parte do meu pai. A gente tem familiares que têm cidadania espanhola, então eu sei que eu tenho, por parte de pai, familiares espanhóis, então dessa parte eu sei. A única coisa que eu sabia era que a minha mãe dizia que a avó dela sempre falou pra ela que já foi casada, que o pai dele era árabe, era descendente de árabe, na verdade. Existem árabes envolvidos e espanhóis. É tudo que eu sei. É então, né, eu não sei meio que absolutamente nada de onde eu vim. Então a única maneira que eu posso basear a minha expectativa é na minha aparência, né. Não sei, eu acho meio difícil até, não sei dizer. Mas eu realmente chutaria alguma coisa como Espanha, algum lugar meio do Mediterrâneo, sei lá, por aí. E eu acho que se fosse pra ter alguma surpresa interessante, não sei, quem sabe Oriente Médio? Talvez, não sei, acho que é uma comida, a comida do Oriente Médio é uma das comidas que eu mais gosto, então acho que seria legal descobrir que eu tenho alguma relação com isso que sabe, não sei. Fazendo adivinhação rápida, eu devo ter, sei lá, 30% de sangue espanhol e o resto de sangue do continente africano, só que eu não sei os países, né, a gente só sabe que é por lá. É, e agora só resta a gente ver os resultados. Sua composição genética é 87% da Europa. É, ok, é menos mistura do que eu imaginava, pelo visto. 53,9% do continente africano, 43,8% da Europa, 2,2% da América. Deu uma mistura do mundo inteiro, com 38% ali da Península Ibérica, Portugal e Espanha, 14% também da região da América Central e 12% do Norte da África. 32,9% Península Ibérica. Ok, eu não tava errado. Fato, esse nariz e essa sobrancelha nunca me enganaram. 27,4% da Angola, tem 17,2% do Norte da África, que é Marrocos, Argélia e Tunísia. Gente, dá pra clicar e dá pra ver as músicas, as coisas, as culturas, é bem legal o aplicativo. Se você for ver as maiores porcentagens que é Portugal ou Espanha, que é Península Ibérica, e Sudeste da Europa, que é Sardênia, que é uma coisa meio Mediterrânea, eu tô certo. A minha visão do futuro tá correta. 7,7% Grã-Bretanha. Rainha, é nóis. Sou família real. Da Europa, como eu imaginei, Península Ibérica, todos os 43,8% da Espanha e Portugal. É emocionante, agora dá vontade de ficar vendo o mapa. É muito importante, até porque você passa a buscar mais sobre esses assuntos, você passa a buscar mais sobre as regiões, e aí você começa a imaginar histórias de como era naquela época, qual era o seu parente que veio de lá, e também se conhecer, né? Tanto a questão do seu sobrenome, as suas características, de qual região que é. Pra mim, continua não sendo uma coisa tão de me reconectar, como a minha mãe é de família espanhola e tal, tipo, ele não é muito uma família que tem muita tradução, eu nunca fui uma família que tinha muita tradução, mas ela sempre fazia umas comidas que ela aprendeu com a mãe dela e tudo mais, e alguma coisa ali eu já peguei, eu aprendi a falar espanhol com a minha mãe quando eu era pequeno. O mais interessante é descobrir que pelo menos essas coisas que eu tava ouvindo tem alguma coisa a ver comigo, mesmo que ninguém soubesse. É até um pouco emocionante, sério. Um negócio assim que aquece os corações. Eu tinha partes da história, e agora eu tenho um todo, né? Seria uma ótima forma, em relação à reparação histórica da escravidão, seria ótimo um teste de ancestralidade, por exemplo, no SUS, que as pessoas todas pudessem conhecer o seu passado. Se você também tá curioso pra saber quais são os seus segredos, quais são os seus segredos do seu DNA, tem muitas opções disponíveis no mercado, mas eu posso te dizer que vale super a pena a gente descobrir, e a gente que é brasileiro, que é todo miscigenado e tal. Quem sabe entender melhor, né? Ou se conectar melhor com alguma coisa que é do nosso passado. Eu gostei demais e recomendo, quem puder fazer, pode fazer com certeza, que vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Segue o BuzzFeed nas redes sociais, e vamos ver aí quais vão ser as próximas descobertas que a gente vai fazer aqui, né? Tchau!